Nesta escola em Brasília, as professoras se uniram com o objetivo, estimular os alunos a estudar matemática e melhorar o desempenho em sala de aula e na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Cristina se surpreendeu com a participação dos estudantes. No primeiro dia, eu achei que iam vir poucos, a sala lotou, tinha aluno no chão, entendeu? Essa sala tinha aluno sentado e tal, tive que entregar lista e pranchetinha para eles poderem resolver os problemas. É ao contrário do que se pensa, porque a gente acredita que o aluno gosta de matemática, mas nesse momento fica muito visível que é errado esse pensamento, porque o aluno gosta sim. A Olimpíada não é o cálculo pelo cálculo, os problemas são, o aluno precisa ler, ele precisa interpretar, ele precisa analisar, ele precisa se concentrar. Então, de modo geral, ele vai melhorar em todas as matérias. João tem 12 anos e ganhou medalha de prata na última edição da Olimpíada. O resultado foi uma surpresa. Segundo ele, o incentivo das professoras fez toda a diferença. Foi só incentivo, incentivo, eu nem queria, por causa que eu sou preguiçosa. Aí foi, a professora me ajudou, aí eu fui começando a gostar, aí consegui. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas já está na 13ª edição. Ano passado, foram quase 18 milhões de inscritos e este ano a competição deve ser ainda maior. Além dos alunos das escolas públicas, jovens de escolas particulares também vão poder participar. Não vimos razão para manter os alunos de escolas privadas fora da Olimpíada. A Olimpíada tenta estimular o ensino da matemática em todo o país. A prova continua igual, o nível das dificuldades, o nível do tipo de questão que é proposto não mudou. Mas nós vamos ter uma participação de alunos de escolas privadas e uma premiação em separado. As inscrições dos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio estão abertas até o dia 31 de março e devem ser feitas exclusivamente pelas escolas na página da Olimpíada na internet. Volnei, de 13 anos, também viu os resultados nas provas de matemática melhorarem depois de participar dos treinamentos. Na última edição, ganhou menção honrosa e uma bolsa de iniciação científica. Está inscrito para a edição deste ano e sonha com o ouro. Sempre esperando o ouro, a gente sempre tem, mas qualquer coisa assim, tá bom, bronze, prata, menção honrosa, também já tá ótimo. Só participar da Olimpíada já é uma grande honra. Muda toda a visão do aluno com relação à escola e com o que ele deseja para si mesmo, né? Melhora muito a autoestima. O aluno, ele se sente valorizado quando ele percebe que ele tem condições de ter um bom desempenho.